Se você já teve dificuldade na leitura, ficou com a cabeça nas dúvidas na hora que estava lendo ou não sabia nem o que anotar depois daquilo que você leu, preste muita atenção porque esses quatro métodos vão salvar a tua vida. E aí, aqui é o Eli e esse é o último vídeo da playlist que eu estou fazendo sobre um mini curso que eu estou fazendo sobre anotações aqui no canal e nele a gente vai falar sobre quais foram as variáveis fundamentais que a gente falou nos outros vídeos anteriores. Eu vou te falar qual que é a técnica do código Morse, eu vou também te falar uma técnica muito boa que salvou a minha vida na universidade que é a técnica NTP, que é para você transformar a tua leitura de textos, livros e apostilas de uma maneira muito mais eficaz e muito mais eficiente e também eu vou te falar sobre dois métodos que podem te ajudar quando você está estudando assuntos muito complexos que são, sabe, mega caóticos e é até difícil mesmo de tomar nota. Então, aperta o teu cinto aí e vamos lá! Bom, no primeiro vídeo dessa playlist eu falei sobre quais são, assim, as duas variáveis fundamentais para você ter em mente na hora que você está fazendo tuas notas. Se é melhor você fazer tuas notas digitais no computador, no tablet ou fazer elas na mão e eu também falei qual que é a diferenciação entre função e meio. E o que isso quer dizer? Você tomar notas com relação ao função de produto significa que você está tomando suas notas visando o produto final da sua nota, sua notinha no final, como é que ela vai ficar para você revisar depois. Isso é pensar em termos de função produto. Agora, se você pensar em termos de função processo, é, você está tomando suas notas com somente base no processo, ou seja, você quer aprender mais por enquanto que você está tomando suas notas. E ao longo dos vídeos da playlist eu falei quais eram os melhores métodos para cada um, para a função produto e para a função processo, como eu falei no primeiro vídeo e ao longo dos outros vídeos da playlist. Mas eu também falei sobre a diferença entre métodos de anotação para matérias e para, assim, disciplinas que você estuda, que são mais conceituais, ou seja, são mais abstratas, precisam de um conhecimento maior, mais amplo, principalmente de conectar pontos, conectar, interligar ideias. E também eu falei sobre um outro ponto fundamental, que eram métodos mais voltados para matérias que são, digamos assim, mais factuais, ou seja, tipo anatomia, ou algumas fórmulas de matemática, ou algumas datas da história e tal, que você não precisa fazer ligações mega abstratas, mas sim você precisa saber mais quantidades de coisas para que essas matérias tenham um todo. E eu também mostrei ao longo dos vídeos da playlist quais eram os melhores métodos para cada uma dessas divisões. E aqui nesse vídeo eu vou te falar quatro métodos muito importantes também, que você pode encaixar aí na sua, digamos assim, na sua caixa de ferramentas de estudantes. Eu vou separar cada um desses métodos, em qual ele é melhor para qual matéria? Para matérias mais abstratas ou para matérias mais conceituais? Lá no meu livro do aprendizado ensino, se você quiser, clica no primeiro link da descrição para você dar uma ideia do que é o aprendizado ensino e o que ele significa. E se você já é usuário, já tem o livro do aprendizado ensino, eu vou mandar um e-mail para você, ou você pode ir lá na pequena biblioteca secreta, que eu vou ter postado o link com essa folha, com esse PDF, todo organizadinho para vocês lá também, para além de estar junto e indexado ao livro novo. Então se você está cansado daquela ideia de ficar estudando, sabe, como um zumbi, tem que ficar pegando um livro de 5, 6 horas, estudando aí 16 horas, como eu já passei, e quer passar a tomar notas muito mais eficientes, preste muita atenção, porque eu vou começar a falar os métodos que vão mudar tudo como você faz as suas anotações de uma maneira muito mais eficiente. O primeiro é o método do Código Morse, você pode usar tanto ele para fazer anotações em livros, e eu gosto muito de fazer anotações em livros e PDFs. Como você pode estar vendo aqui no cantinho, o método do Código Morse é muito simples, mas muito eficaz. O que você vai fazer simplesmente é o seguinte, quando você encontra uma ideia principal sobre o artigo ou o capítulo que você está lendo, você marca onde aquela ideia está com um ponto, e depois todos os exemplos, pesquisas e argumentos que dão suporte a essa ideia principal, que você acha que seja importante, você marca simplesmente com um tracinho. Então o método do Código Morse somente se divide em duas etapas. Primeiro, você identificar a ideia principal, e segundo, você identificar os argumentos, exemplos, dados, etc., que comprovam o argumento principal. Isso é muito bom para se você está estudando economia, direito, qualquer matéria que envolva a argumentação que você precise provar alguma coisa, ou que você precise provar algum ponto. Principalmente, matérias de ciência, etc., eles cobram muito, por exemplo, patologia, esse tipo de coisa. Você precisa saber qual a ideia principal e tudo o que é relacionado para dar suporte a essa ideia principal. Então a ideia dos pontos e traços é muito bom e é simplificado como o Código Morse. Se você gostou dessa ideia, não se esquece de já clicar aí para você curtir e se inscrever no canal, porque agora eu vou te falar de uma técnica muito boa que eu usei durante muito tempo na universidade. E não só me salvou muito tempo, digamos, quando eu estava lendo alguns livros e artigos muito complexos, mas fazia com que a minha capacidade de relacionar textos, relacionar conceitos, assim, explodisse. Eu já tive muitos professores perguntando como é que eu fazia aquilo, porque é realmente um negócio que explode a tua capacidade de abstração, tua capacidade de relacionar textos e conceitos diferentes. E ela é o seguinte, é uma técnica que eu chamei de Note Taking Profile, digamos assim, método de anotação por perfil. E o que significa isso? Significa que eu acho melhor eu te explicar mostrando como é que eu fazia. E como ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. Antes de você ir ler alguma coisa, um texto, um artigo, etc., um pré-requisito para essa técnica é que você já conheça minimamente aquilo que você vai estudar ou aquilo que você vai ler, que não seja a primeira vez que você está vendo aquela matéria, ou pelo menos que não seja a primeira vez que você vai abrir um texto daquele nicho, digamos assim, daquela especialização, daquela disciplina. A segunda coisa vai ser você eleger os pontos principais daquilo que você está estudando. Por exemplo, se você está estudando um artigo científico de qualquer matéria que você tenha que provar pontos, um bom método, um bom perfil, digamos assim, para você eleger antes de você começar a fazer as suas anotações são você saber, primeiro, quais são as perguntas que o autor do texto se fez, segundo, quais são as evidências que ele tirou, e terceiro, qual é a conclusão. Então, quando você lê o texto, você vai simplesmente procurar somente esses três níveis, assim, para você tomar as suas anotações. E quando você vai fazer as suas anotações, você simplesmente olha, você simplesmente coloca lá no seu bloco de anotações, ou você coloca no seu caderno, a primeira parte. Perguntas, a segunda evidência e a terceira conclusão. Pode ter ficado um pouco abstrato, mas eu vou te mostrar exatamente como eu faço isso nessa nota que está aparecendo aqui. Como você pode ver aí, eu expandi um pouco mais com relação só à pergunta, evidência e conclusão. Essas notas eu coloquei aí, definição, exemplos, lados positivos ou negativos, e se esse método de anotação é mais... e se esse método de estudos é mais levado a conceitos ou se ele é mais abstrato. Só para você ver que esse é o modo que você usa para que você tenha, digamos assim, um guia antes mesmo de você fazer a leitura. E se você vai ler mais de um livro, mais de um artigo, você usa o mesmo guia. Porque quando você vai fazer suas notas, tomar seus resumos, fica muito mais fácil para você comparar os textos depois, e isso assim te ajuda demais. Eu vou te mostrar um outro exemplo que eu fiz com o mapa mental, está aqui a foto que eu estou te mostrando. E aí pode parecer que é muita coisa, é muito ramo, mas assim, eu tinha uma matéria na universidade que a gente tinha que ler mais ou menos umas 200 páginas por aula de artigos de política externa. E assim, era muita coisa, e era muito abstrato. Um autor falava de uma coisa, outro autor falava de outra, outro dava um argumento assim, outro dava assado. Era um negócio assim, mega absurdo, era muita coisa. E eu desenvolvi esse perfil aí de anotação, para que sempre quando eu abrisse um artigo científico para ler sobre essa matéria, eu sabia exatamente o que eu estava procurando. E aí eu usava o sistema de anotação do código Morse, e quando eu precisava fazer as minhas anotações, eu simplesmente abria esse perfil aí e preenchia para cada um dos artigos, eu fazia um, e depois ficava muito mais fácil para eu comparar entre eles e para eu ter uma imagem muito mais clara sobre o que eles estavam falando. Então, cabe a você simplesmente saber, digamos assim, o que você está procurando e quais são as partes mais importantes do perfil de anotação que você quer fazer. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu já tive matérias que são muito complexas e, assim, caóticas demais para você conseguir usar algum perfil, código Morse, etc. E eu vou te passar duas técnicas agora para você, assim, matar de letra esse tipo de matéria. Não esquece que eu deixei aí no primeiro link da descrição o Aprendizado Insano, que são cinco estratégias para você aprender qualquer coisa muito mais rápido, e lá eu vou deixar a separação dos métodos, de todos os métodos que eu falei aqui na playlist, mais algum compilado de métodos avançados, que eu vou ir atualizando o pessoal aí, vou colocando mais métodos mais avançados de anotação, tudo lá no livrinho, beleza? O primeiro é o método do teste dinâmico e ele é tão importante e tão bom que eu fiz um vídeo inteiro separado, você pode estar vendo aqui, você pode também clicar aqui em cima, vai estar aparecendo um card para você. Eu fiz um vídeo inteiro falando só sobre como usar o método do teste dinâmico, e o método do teste dinâmico é muito bom se você está assim, com essas matérias que são mega complexas, é muito confusa, tem muita opinião divergente sobre o mesmo assunto, ou você precisa memorizar uma grande quantidade de dados ou datas de livros e materiais diferentes, isso aí é muito bom, organiza tudo para você se testar de uma maneira cientificamente comprovada. E o outro é um método que eu usei muito quando eu estava, que eu uso muito ainda, principalmente quando eu estou vendo o vídeo aula, que é o método da sentença em cascata. E como você pode estar vendo aí, a sentença em cascata nada mais é do que você tratar todas as, tudo que todas as informações que você está anotando, da mesma maneira, elas vão ser empilhadas uma embaixo da outra e você não vai fazer nenhuma divisão, não vai tentar fazer tópico e subtópico, não vai tentar fazer nada. A única coisa que você está, digamos assim, você está coletando dados, digamos assim, e esse método da sentença em cascata é muito bom porque você não perde muita coisa se você está fazendo suas anotações, porque você não está se preocupando em organizar elas. Se você quer organizar elas depois, você pode usar um método tópico e subtópico que eu falei num outro vídeo que eu vou recomendar aqui em cima para você, que é um outro vídeo dessa playlist. Mas o método da sentença em cascata é onde você usa, por exemplo, que a aula ou o livro ou alguma coisa que você está lendo, alguma coisa está rodando, sabe? Que você não tem tempo de ficar organizando e você vai tomando suas notas, elas vão ficando uma embaixo da outra e depois é muito fácil de você organizar. Se você estiver, obviamente, usando o método digital, por isso que eu falei que às vezes é importante você pensar muito bem se é melhor você usar o digital ou a mão, porque a mão vai ser meio difícil, né, você fazer as suas sentenças em cascata e depois organizar todas elas. A não ser que você passe tudo a limpo depois, mas eu não recomendo não porque vai te tomar muito tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já usou algum dos métodos que eu falei aqui ou você usa algum método diferente? Comenta aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz com a sua contribuição. Então nesse vídeo a gente falou sobre as quatro variáveis fundamentais que eu já passei aqui para vocês nos outros vídeos da playlist. E se você não sabe quais são essas variáveis fundamentais, você tem que assistir o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, o quarto até chegar nesse aqui, o último vídeo da playlist. Eu vou deixar a playlist recomendada aparecendo aqui em cima para você. Eu também te falei do método código Morse e eu também te falei sobre um ótimo método que eu gosto muito de usar que é o método da anotação em perfil, né, o Note Taking Profile. É muito bom, assim, salvou a minha vida na faculdade e continua salvando, eu usei ele demais. E eu também te falei dois outros métodos, digamos assim, para você usar quando o assunto é muito complexo, é muito abstrato, é muito confuso, que é o método dos testes dinâmicos ou também você usar o método das sentenças em cascata. Eu deixei o Aprendizado Insano no primeiro link da descrição, ele está com preço promocional, mas ele não vai ficar assim porque eu vou colocar muito mais conteúdo lá. E eu espero que você veja e aproveite e tire o máximo que você puder dessa playlist aqui, vendo o primeiro vídeo, vendo os outros aqui. Eu espero realmente que isso tenha gerado valor na sua vida. Se isso gerou valor na sua vida, para que você estude melhor, dá um like aí para você ajudar o canal, ajudar o canal a crescer e se inscreve aí, para que eu possa te ajudar a estudar de uma maneira muito mais eficiente, muito mais produtiva. Eu sou o Enlil, fico para aqui, que Deus te abençoe. Eu sou o Enlil, fico para aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma